Agora sim, falando sobre dengue, gente, nós estamos no mês de dezembro, período de chuva, período de calor, ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por conta disso, já teve início um trabalho aí nas ruas da cidade, nos quintais, nas casas, para evitar a proliferação do mosquito. A nossa equipe de reportagem acompanhou mais um dia de serviço do agente de saúde Abadil. Hoje a visita é no Vila Nova, na casa da dona Tereza. A primeira abordagem é para saber se alguém teve febre e dores no corpo, como explica o servidor da saúde. A gente pergunta porque está tendo muito casos de covid e está confundindo muito com os casos de dengue. Às vezes a pessoa está com covid e pode ser dengue, então a gente pergunta para informar a pessoa. A providência tem que ser tomada. Nós pedimos para sempre eles procurarem o posto de saúde, se por uma casa tiver alguém com sintomas na casa. Na casa da dona Tereza, o que não falta é plantas, flores e o jardim está bem vistoso. Mas a proprietária segue uma rotina de cuidados, tanto com as plantas como a saúde, porque o medo é da dengue. Ah, eu tenho porque eu já peguei, já peguei dengue, mas foi uma semana só, mas também não fui no médico não, foi rápido. Eu cuido, a vizinha aqui, a minha neta também cuida. Então nós aqui, nós duas cuidamos, né? Agora os outros não sei. E o medo da dona Tereza serve de alerta para toda a população de Três Lagoas. Isso porque a Secretaria de Estado e Saúde emitiu um alerta para os casos de dengue no período de chuvas. E Três Lagoas também está neste alerta. Em 2021, foram notificados 3.407 casos de dengue. E 1.751 foram positivos para a doença. De janeiro de 2021 até novembro, foram dois óbitos em decorrência da dengue. Só na última semana de novembro, 28 notificações. E agora, com a chegada do período de chuvas, fica o alerta para manter o quintal limpo. Dezembro, realmente, quando começa a chover, aliás, hoje estamos entrando em dezembro, quando começa a chover, a gente sempre tem a preocupação com o aumento da população do vetor e, com isso, o aumento dos casos de dengue, não só de dengue, também como a chikungunya e, provavelmente, a zika. Então, esse alerta foi dado pelo Estado, tem risco de epidemia no ano de 2022, então, precisamos estar atentos. Três Lagoas, neste momento, está dentro do patamar, dentro do esperado, com níveis baixos de transmissão das doenças. Mas, como nós já falamos, com a chegada das chuvas, isso pode se agravar e precisamos estar preparados, tanto o poder público como a população. De acordo com o coordenador do setor de endemias e vetores de Três Lagoas, o maior problema do município são a falta de limpeza nos quintais. Principalmente os quintais, 77% dos casos, dos focos encontrados durante o Lira, o levantamento de índice rápido Aedes aegypti, foram encontrados nos quintais das residências. 14% nos quintais dos comércios. Então, 91% dos focos encontrados em locais que tem gente morando, gente trabalhando, que poderiam ter sido minimizados, são depósitos passíveis de manutenção. Então, a população precisa estar atenta ainda, agora mais do que nunca nesse momento, nesse período que estamos entrando, que é o período das chuvas. Então, precisamos estar pelo menos uma vez na semana, tirar 10 a 15 minutos e fazer essa manutenção no quintal.